O que é que acontece quando adicionas isto mais isto? Olá pessoal, sou eu, a Cid. Estou aqui de volta para mais um vídeo. Eu sei que já não posto há algum tempo, mas eu acho que vocês conseguem-me desculpar. Eu acho que a última vez que eu postei aqui no canal foi... Que há dois... três meses. Mas pessoal, eu tive que parar e eu vou pôr aqui a mamulazinha no chão para termos uma conversa bastante séria. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu confesso que eu tive saudades de vossas. Ok. Obrigada, Momo. Temos aqui uma marca de amor deixada pela Momo. A verdade pessoal é que eu tive mesmo que fazer uma pausa. Bom, eu escolhi fazer uma pausa. Decidi tirar umas férias durante alguns meses e não foi só no YouTube. Mas teve que ser porque eu tive que tratar de mim e da minha saúde mental. O último ano foi um ano bastante complicado. Muitos de vocês sabem porque eu já falei sobre a minha saúde mental não necessariamente neste canal, mas no meu outro canal em inglês. E basicamente as coisas não estavam assim tão, tão, tão incríveis na minha vida. Sentia-me perdida, sentia-me um bocadinho triste. E chegou um ponto onde, para além de não ser consistente no canal, eu não sabia o que fazer no canal. Portanto, eu sei que a melhor coisa a fazer naquele momento era realmente parar. Parar, pensar, tratar de mim, cuidar não só do meu corpo, mas também da minha cabeça. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muitas coisas mudaram na minha vida. Tenho uma vida bastante saudável. Eu faço imenso exercício, que é uma coisa um bocadinho ridícula porque... Já, eu fazia exercício. Mas eu não era uma pessoa assim muito ativa. Eu adoro ficar em casa. Bom, adorava ficar em casa. Adorava ver anime. Eu passava dias seguidos a fazer binge-watching a séries na Netflix. E agora não. Eu passo pelo menos duas horas a fazer exercício. E não no ginásio. Não é no ginásio porque eu não sou esse tipo de pessoa. A fazer coisas que eu pessoalmente acho que são divertidas. Tipo, andar de bicicleta, correr, passear a minha cadelinha porque eu adoro ela e eu só quero que ela seja feliz. Não é, Momo? Ela não está a prestar atenção. Também gosto, boé, de andar de longboard e nadar. E basicamente ando a fazer imensas atividades fora de casa. E é muito louco. E esta parte é tão estranha para mim porque eu, algum tempo atrás, sofria de uma cena chamada agorafobia. Eu não sei se é assim que se dizem em português, mas em inglês diz-se agorafobia. Eu tinha algum medo de sair de casa. E agora, hey, passo boé tempo fora de casa. Portanto, eu estou boé feliz por isso. Eu sinto que sair de casa, ser mais ativa, realmente ajudou com a minha saúde mental. Sinto-me muito mais feliz do que alguma vez senti na minha vida. Pelo menos nos últimos, diria, tipo, 7, 8 anos. Que é uma coisa bastante monumental da minha vida. Eu acho que pela primeira vez, em muitos, muitos anos, eu posso realmente sentar-me aqui, em frente de vocês e dizer que sou uma pessoa muito... Vou dizer, vou dizer, vou dizer o que é. Sou uma pessoa muito feliz. Eu estou feliz. E eu tenho muito orgulho de estar aqui a dizer isso, porque há uns anos atrás eu nunca pensei que era capaz de dizer isso. Eu nunca pensei que eu poderia estar aqui, em frente de vocês, a dizer que eu estou feliz. Porque as pessoas que passaram por algum tipo de depressão ou doença mental sabem que as coisas às vezes podem parecer bastante negras e é difícil ter esperança nesses dias. Mas o que eu aprendi é que realmente há uma luz no fim do túnel. Eu vou dar aqui uma salva de palmas para mim. Eu estou mesmo muito orgulhosa de mim neste momento. Muito orgulhosa das pessoas à minha volta. Realmente me ajudaram neste processo todo. Também muito orgulhosa em me ter na minha vida, porque sem vocês, nada disto era possível. Sem vosso apoio eterno, eu não conseguia estar aqui. E eu acho completamente incrível o facto de eu estar tão desaparecida e vocês ainda estarem aqui. Eu juro que quando eu decidi fazer esta pausa, a primeira coisa que eu pensei é que ok, vou dizer adeus a toda a gente. Ninguém vai querer saber mais de mim. Mas a verdade é que eu nunca senti tanto apoio na minha vida como nestes últimos meses. E por causa disso eu quero realmente vos agradecer por estarem na minha vida. Quer seja no Youtube, no Instagram, no Twitter, os meus FCs são incríveis. Vocês sabem quem são. Eu vos amo muito, muito, muito. E vocês realmente foram a parte fundamental da minha descoberta à felicidade. A sério, vocês não têm noção do quanto vocês me ajudaram a chegar a este ponto. Eu sinto-me tão feliz que eu quero chorar neste momento. Eu não estou a brincar, na sério. Eu estou aqui com uma vontade daquele choro feliz, you know? Vocês sabem que aquele choro feliz é aquilo que estou com vontade de fazer. Mas não posso, porque eu estou com uma maquiagem linda e eu não quero estrogar a minha maquiagem. Quero que vocês saibam que eu estou mesmo, mesmo muito agradecida pelo vosso apoio e por vocês existirem. E foi por essa razão, pessoal, que eu decidi desafiar-me a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. A tentar conquistar uma parte minha que é bastante difícil. Que é produzir conteúdo regularmente. Só dizer isto há um bocadinho de ansiedade. Eu sei que eu já disse isto várias vezes. Mas a verdade, pessoal, é que na vida as pessoas caem e levantam-se várias vezes. É assim que uma pessoa aprende a caminhar. Eu acho que não há mal nenhum em tentar outra vez. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu vou tentar ser super consistente no canal. Eu vou tentar ser mais consistente neste canal, mais trabalhadora, porque vocês me merecem. Vocês realmente me merecem. Já que vocês me ajudaram com esta parte super crucial na minha vida, o mínimo que eu posso fazer é produzir conteúdo de qualidade de uma forma consistente. E a verdade é que eu tenho imensas ideias para este canal. Eu estou com tantas ideias. Vocês não têm noção da quantidade de ideias que eu tenho para este canal ou da quantidade de conteúdo que vai aparecer neste canal. Mas, de qualquer forma, eu adorava ouvir as vossas sugestões, porque vocês são muito importantes para mim. E eu realmente quero fazer algo que vocês gostam de ver. Por isso, sigam-me no Instagram, porque no Instagram eu vou ter vários inquéritos que eu vou pedir a vossa opinião para ideias para o canal. Mas, pessoal, se vocês já têm alguma ideia agora, por favor, comentem aí embaixo nos comentários. Antes de acabar o vídeo, eu só quero falar um bocadinho sobre uma coisa bastante importante, que é realmente a saúde mental. Que é basicamente a base deste vídeo todo. A saúde mental é um assunto super importante. É um assunto que, infelizmente, não é falado tanto como devia ser. Há ainda muito preconceito à volta da saúde mental. Se estiveres a passar por depressão, ansiedade ou qualquer outro problema na tua vida pessoal, tu não és uma pessoa mais fraca. Tu não és uma pessoa fraca, ok? É completamente normal aquilo que tu estás a sentir. Toda a gente passa. Vocês estão a ver as pessoas mais felizes que vocês seguem no Instagram, sempre com as fotografias perfeitas, onde o mundo delas parece perfeito? Não é. Não é. Porque até essas pessoas têm dias menos bons. A vida é difícil. Há dias que vão ser mais difíceis do que os outros. Mas eu garanto que esses sentimentos são completamente passageiros. Eles estão aqui um dia e no outro eles completamente desaparecem. Se tu, neste momento, estás a sentir mal sozinho, triste, eu quero que tu sabes que tu não estás sozinho ou sozinha. Eu sei muito bem o que é que é esse sentimento. Eu sei que agora parece impossível, mas eu garanto, por favor, confiem em mim. E vocês vão encontrar a vossa felicidade. Se eu conseguir encontrar a minha felicidade do buraco negro onde eu estava, vocês definitivamente conseguem. Eu, por favor, confiem em mim. Eu sei que é difícil confiar em mim, porque quando uma pessoa está assim tão triste, é difícil imaginar um mundo melhor. Por favor, confiem em mim. As coisas vão melhorar. E a melhor parte é que tu és forte o suficiente para combater isto. Tal como eu, sou forte o suficiente para conseguir postar mais vídeos deste canal. Vai haver muita coisa boa por aí e eu mal posso esperar para começar esta aventura com vocês. Eu sou a Si e eu vejo-te no próximo episódio. Bye! 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 Bye!